Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark no canal, onde estamos aqui galera. Dá uma olhada aqui. Estamos aqui na parte aonde consome o calor escaldante, aonde temos um monte de coisa pra fazer. Só que, depois de uma dica de um inscrito, eu resolvi estar trazendo pra vocês, o nome dele é o Felipe Matheus. Ele falou o seguinte, metralha tem um modo mais fácil, exemplo. Aí ele deu o exemplo do que, esse comando já vem com o dinotamado e com o level que você quiser. E é mais fácil pra você ensinar para os seus inscritos. Então nós vamos fazer este vídeo hoje, porque o último que eu fiz é muito comando. Então isso daqui é uma forma mais rápida, mais fácil de estar fazendo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês vão colocar GM, Summon, normal. Vocês vão escrever aqui, GM, Summon. Aí vocês dão espaço, abre aspas e coloca o bicho que você quer. No caso, eu vou estar colocando aqui um Rex, vamos lá. Não, um gigante, um giganto. Gigante. Underline. Opa. Charakter. Isso daqui é a forma mais fácil, tá galera? Por quê? Essa aqui é uma forma bem rápida. Isso aí foi até a dica dele, foi o metralha. Ensina isso daí que eu garanto que o pessoal vai gostar mais. Ó, Charakter. BP. Underline. C. Aí agora, galera, vem a mágica, tá? Que no caso seria o sistema aí de pontos. Vocês vão fazer aquele esqueminha. Ó, abrir aspas. Dá um espaço. Por exemplo, eu quero um gigante 9000 aí. É esse level aí que apareceu aí. Esse monte zero. Pronto. Dá uma olhada aqui, ó. E aparece que você tamou ele, tá? Mas como assim, metralha? Então o que acontece? Agora você não consegue subir nele. Ó. Tem que pôr uma cela. Então, automaticamente, isso aqui é um sistema onde não tem aquele sistema quando você coloca tamed, tá? Porque quando você coloca tamed, você automaticamente pode montar em cima dele, pôr cela e tal. Né? Mas aqui não. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Que cela que eu tenho aqui? Cela é pterodome. Vamos lá. Vamos domar um pterodome pra vocês verem, tá? Deixa eu ver aqui. Vou colocar só ali, ó. No final, ó. Do jeito que tá aí escrito, ó. Vocês seguem o passo a passo, tá, galera? Não vai... Opa, para aí, cara. Vamos lá, ó. Vou colocar o ptero, ó. Ptero. Pronto. Dá uma olhada aí, o level que sai esse ptero. Aí eu vou e coloco uma cela nele. Quer dizer, automaticamente, essas celas você consegue utilizar neles, ó. Então você tem que pôr uma cela. Nesse novo sistema, você tem que pôr uma cela. E automaticamente, o bicho que você tamou, ele fica seguindo você, ó. Eu vou colocar a cela até no agressivo, cara, pra atacar meio mundo. Olha lá. Ele tá no agressivo? Não, ele não tá no agressivo, mas vamos lá. Olha lá, olha lá. Olha o bichinho ali. Tá correndo de nós, cara. Dá uma olhada aí. Toma aí, um milhão de dano, cara. Só isso, ó. Ó, um milhão de dano. Você é louco, velho. Olha lá, ele já tá se alimentando ali, ó. Então, quer dizer, automaticamente dá pra você tá tamando vários bichos assim, ó. Só que você vai precisar de cela, tá ligado? Vai precisar de cela. Então, automaticamente, é muito bom isso daí. Vai te ajudar bastante, você que tá afim aí de dar uma zoeirinha aí no seu server, né. Então, isso daí você tama, bicho, com um level muito alto, muito alto mesmo. Então, vale a pena estar trazendo esse tipo de código, cara. Valeu aí, né, o inscrito que me deu a dica, mano. Isso aí valeu muito, cara. Muito mesmo. Então, tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGamer, com mais vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.